Boa noite minha gente, hoje mais uma live mais que especial aqui no nosso canal no Instagram essa entrevista será reprisada e ficará disponível no nosso YouTube, no canal do YouTube que é o WA Repórter barra 100, nosso canal no YouTube. E aqui a galera já seguindo no nosso Instagram, hoje teremos um convidado espetacular, um cara do bem, o técnico Hélio dos Anjos que a gente vai chamar agora para bater esse papo legal aqui na nossa live, treinador Hélio dos Anjos. Amigo Hélio dos Anjos, tudo bem? Tudo bom, Hélio, tudo tranquilo, prazer falar com você, prazer ter contato com o seu público, né? E falar sobre futebol é sempre muito bom, prazer imenso. Hélio, eu queria lhe cumprimentar e queria saber, lógico, nesse tempo de pandemia, como é que você está, onde é que você está nesse exato momento, a família está tudo bem, qual o panorama de momento que você está vivendo, Hélio? Olha, quando começou, eu estava no Paissandu, no dia 18 de março, nós definimos a finalizar os trabalhos, isso principalmente por orientação do governo do estado, e o que nós fizemos? Eu fiquei lá ainda mais três semanas até resolver toda a situação dos jogadores, se a gente ia mantê-los treinando em casa, ou manter, ou deixar embora da cidade. E após a gente definir que ia liberar todo mundo, deixar todo mundo à vontade, eu vim pra Minas Gerais. Eu vim pra Uberlândia, onde que eu estou hoje, na minha casa só eu e a minha esposa. Pra você ter uma ideia, eu não vim nem de avião. Agora eu ganho um carro, eu, Guilherme, que é o meu filho, e a minha esposa, nós viemos de carro 2.500 quilômetros pra não ter contato nenhum. E hoje, eu já estou com mais de 60 dias, estou com mais de 50 dias de isolamento, Hélio. E eu acho que é necessário, acho que é necessário. Eu sabia que tudo que está acontecendo em Belém já dava pra perceber que ia acontecer, porque não estava tendo nenhum cuidado à população. E hoje a gente está em Minas, isolados, aguardando a posição do futebol, né? É uma posição que tem que ter muito cuidado, porque afinal de contas nós estamos falando da saúde do povo. E nós temos que proteger primeiro é o povo, é a saúde, pra depois falar em futebol. Professor, eu estou aqui em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, que você conhece muito bem, né? Pertinho de Recife, terra da Pitu. Mas eu estou notando aí que o senhor está com agasalho. Está frio aí em Minas? Aqui é frio, aqui pega essa época do ano, a temperatura já baixa bem. Então é um pouco diferente daí de vocês, um pouco diferente também lá de Belém. Um pouco frio aqui, mas é um clima gostoso, não é um frio, você entende, anormal não. Eu fui pra terra do ET, um jogo lá dos... Varginha, rapaz, e fui de Bermuda, fui de Bermuda, Hélio. O ônibus, já estava frio no ônibus. Quando eu desembarquei na rodoviária, lá estava zero grau, amigo. Quase que eu morro, eu nunca imaginei que fazia frio em Minas. É sul de Minas, né? Lá é sul de Minas, lá é uma região muito fria mesmo, realmente muito frio. Eu também, no ano passado eu estive lá também, muito frio, muito frio. Hélio dos Anjos é o nosso convidado aqui na nossa live. A galera está entrando, muita gente aqui, mandando aqui abraços para Hélio dos Anjos. Olha, tem tanto assunto aqui. Permita ele me chamar de você, viu, Hélio? Tranquilamente, o que é isso? Não deixa de ser um professor, um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. E eu puxei hoje aqui a ficha do Hélio dos Anjos de todo lado aqui. E fui lembrando de coisas, por exemplo, quando você veio a primeira vez trabalhar em Recife, que foi em 93 no Náutico, eu dividi a categoria de setorista do Náutico, eu e o Rembrandt, não sei se você lembra, né, do Náutico. Lembro, 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 lembro. Aí eu queria começar esse papo, Hélio. Você chegou no brasileiro de 93 para o Náutico, o Náutico que vinha de um trauma de perder um campeonato pernambucano em dois minutos. Você está lembrado, né? É, eu estou muito bem lembrado, né, estou muito bem lembrado. Eu fiz o Paulista pelo Santandré naquele ano, subiu o Santandré da 2 para a 1 e fui contratado pelo Náutico para fazer um brasileiro onde que era um ranqueamento, não sei se você lembra, era um ranqueamento. Alguns times grandes ficaram fora do grupo e o Náutico conseguiu, nós conseguimos ficar no grupo A, né, no jogo super decisivo contra o Ceará, inclusive, nos aflitos e nós conseguimos ficar ranqueados. Eu lembro desse ranqueamento porque o Goiás, que era uma equipe muito bem estruturada na época, ficou fora do grupo A e o Náutico ficou dentro do grupo A para 94, no caso. Foi série B, série A ou o que foi? Eu não estou lembrado. Era tipo assim, eu não falava assim série B, eu não falava assim série B. O campeonato começou como se fosse acontecer um ranqueamento e nesse ranqueamento, você entende, ia começar, já estava começando a definir as divisões, já se falando em divisão e o Náutico naquele ano, com uma vitória maiúscula, foi 2x1 contra o Ceará, nós conseguimos manter, eu ficar no ranqueamento assim, tipo no grupo A para o Campeonato Brasileiro de 94. Isso foi no primeiro, isso foi no segundo semestre de 93, tá? Tanto que eu já tinha até contrato assinado em 94 para continuar no Santo André, eu só fiz esse período e fui para o Santo André novamente. E aí foi que você conheceu o Pernambuco, né? Nessa vinda para o Náutico. Foi, conheci Pernambuco. Em termos de futebol, foi sim. Foi onde que a gente começou a conhecer as pessoas. Se eu não me engano, o Fred era o presidente da federação. Fred Oliveira. Fred Oliveira. Carlos Alberto já estava envolvido na federação, porque eu lembro dele, eu lembro bem do Carlos Alberto, que no último jogo ele ficou na mesa da arbitragem, na mesa da federação, sentado, aquele jeitão dele. E foi muito legal, foi muito legal o final do Josemi, era o presidente. Foram coisas interessantes. Foi muito bom você ir para o futebol pernambucano. E para mim, eu fazia muito isso na minha carreira. Eu disputava, eu gostava de disputar, eu tinha interesse de disputar o Paulista, mas eu gostei sempre de sair para os estados. E, consequentemente, minha carreira acabou pegando muito em estados do Nordeste, em estados do Sul, e agora e muito mais no Centro-Oeste, porque o Goiás foi o equipe que eu mais dirigi na minha vida. Você tem uma história linda no futebol brasileiro. Saiu do Náutico, aí deu uma rodada, e aí conheceu o adversário do Náutico, que foi o Sport. Você voltou em 96 para Pernambuco. A convite de quem? Olha, a questão foi o seguinte. De 93, o que aconteceu? Eu, em 94, eu fui para o Atlético Paranaense. Fiquei até 95. 95 até o primeiro turno do estadual de 95, Paranaense. Aí fui contratado pelo Remo. Fui contratado pelo Remo. E no Remo, eu fui campeão invicto em 95. Campeão invicto em 95. Foi aí onde eu tive a primeira oportunidade de disputar um campeonato brasileiro da primeira divisão. O Goiás me contratou. Foi a minha primeira relação com o Goiás. E eu joguei contra o Sport em 95. Ganhamos um jogo do Sport de 3x2 dentro da ilha. O Vandesso já era o presidente do Sport. Mandou um abraço para você, inclusive, viu, Hélio? O Vandesso mandou um abraço. Gente, de primeiríssima linha. Aí, em 95, eu não continuei no Goiás. Nós fizemos uma ótima campanha no Goiás. E eu fui para o Vitória, que é um clube também que eu trabalhei muito. Fui para o Vitória. Aí, o Vandesso... Ganhamos o primeiro turno do Baiano. E o Sport não ganhou o primeiro turno do Pernambucano. Um grande Giva, um grande time. O Giva já estava há muito tempo. E aí, o Vandesso me contratou. Me contratou em 95, em 96. E aí, foi só coisa boa. Realmente, isso foi muita coisa boa no futebol Pernambucano. Porque nós ganhamos o primeiro turno, ganhamos o segundo turno. O Santa Cruz tinha ganho o primeiro turno com o Pérez Chamusca. Mas nós decidimos o título de 96. O Abel de treinador de Santa Cruz. Um belíssimo time o Santa Cruz tinha. Mas o time do Sport não era fácil, não. Foi um belo time. Chiquinho. Marcelo. Leonardo. É meu auxiliar. Não, o Leonardo já tinha ido para o Palmeiras, se eu não me engano. Mas Chico Monte Alegre. Nossa, era um time de primeirismo. O Dedé na lateral esquerda. Aí, nós tivemos a felicidade de lançar o Russo. O Russo foi lançado nesse campeonato. Inclusive, foi a grande revelação do campeonato. E ganhamos o campeonato decidindo contra o Santa Cruz. Jogando por um resultado melhor do que o Santa Cruz. Porque nós ganhamos dois turnos. O Santa Cruz ganhou um. E aí, eu fiquei muito tempo. Realmente, seguido muito tempo. 96 e 97. 97, nós somos campeões novamente. Foi aí, foi um título que nós ganhamos do início ao fim. É um belíssimo. Histórias muito boas. Muito boas. Eu tenho muita coisa boa de Pernambuco. E é sempre por isso que é um prazer falar com você. Ô, Hélio. Aí, 96 e 97. Aí, alguém pode estar perguntando agora. Rapaz, Hélio foi bicampeão pelo esporte. E saiu por quê? É porque surgiu uma proposta sensacional de um tal de Grêmio, não foi, Hélio? Foi, foi. E eu só fui. Eu vou falar a verdade. Eu só fui porque o patrocinador do Grêmio era o mesmo patrocinador do esporte. Que era a Tintas Renner. E a minha ida foi envolvida até isso. Envolver isso foi uma coisa muito articulada de direção para direção. Porque naquele ano de 97, por exemplo, Fluminense, o Vanderson pode falar isso. Infelizmente, não está mais entre nós, mas é uma pessoa que eu tenho uma saudade imensa, que é de José Antônio Aldo de Mello. Eu falei para eles. Eu lembro o Fluminense vindo atrás. Eu falei para eles, olha, eu não quero isso. Se vocês acharem que eu vou, entendeu? Aí, que eu tenho que ir, eu vou. Porque foram no Vanderson, teve questão de CBF no meio, pedindo. E eu não fui. Não fui para o Fluminense. Agora, o Grêmio não teve jeito. O Grêmio não teve jeito. Eu acabei e fui para o Grêmio. Mas marcou muito o esporte aquele ano, os dois anos, 96 e 97. E eu sempre comento. Eu sempre comento. Um dos grandes dirigentes de futebol. Lá de dentro do vestiário de futebol que eu trabalhei na minha vida foi nesse período. José Antônio Alves de Mello. Depois tive a oportunidade de trabalhar com grandes dirigentes. Mas o primeiro que me marcou, mesmo como dirigente de futebol, vice-presidente de futebol, o cara que te ajuda vestiário, que está no dia a dia, foi José Antônio Alves de Mello. O nosso saudoso e grande amigo. Rapaz, tem tanta pergunta para fazer para você. E muita gente também fazendo pergunta. Tem muita gente querendo falar de tal jogo, de tal jogo. A gente vai falar de tudo. Sem problema. E vai dar tempo, se Deus quiser. Deixa eu... Eu queria... De 97 você foi para o Grêmio. Aí eu vou dar uma pausa aí na sua carreira. Certo. Para um jogo que me marcou muito como profissional de rádio. Que foi aquela grande final de 99, Santa Cruz e Goiás. Aquele quadrangular. Quadrangular que subiam só dois, né, Hélio? Só dois. Subiam dois, só dois. Porque hoje em dia tem o mata-mata. Eu acredito até que o quadrangular em si, ele era mais emocionante do que o mata-mata. O mata-mata você perdeu um jogo aí e complica. É, é, é danado. Esse ano voltou, né? A terceira pelo menos voltou para o quadrangular, né? Mais ou menos nos moldes de 99. Mais ou menos nos moldes de 99. Cara, mas vamos lá as histórias daquele jogo. Santa Cruz e Goiás. Primeiro que o Santa Cruz, ele foi um milagre chegar àquela situação de jogar pelo empate com o Goiás. Por quê? É, até em função do São Caetano e do Bahia, né? Que eram dois times danados. Eu transmiti um jogo Santa Cruz e Sampaio Corrêa se o Santa Cruz perde e caía para a terceira divisão. E o Santa Cruz, se ganhasse do Sampaio Corrêa, dependia de cinco resultados para ser o oitavo. Se classificavam oito. O Santa Cruz ganha o jogo de dois a zero. Os cinco resultados combinaram e o Santa Cruz classifica e vai pegar quem? O São Caetano, que era o cão do campeonato brasileiro da segunda divisão. No playoff, né? E nesse playoff, o Santa Cruz tira o São Caetano, entra no quadrangular e aí começa. Bahia, Goiás, Vila Nova e Santa Cruz a disputar duas vagas. Desde que surge o último jogo, Santa Cruz e Goiás, podendo Goiás e Vila Nova, os dois concorrentes da cidade, subirem ao mesmo tempo. Tinha essa possibilidade. Tinha. Eu passei a semana toda lá em Goiânia e na época tinha, não sei se ainda tem a Rádio K do Cajuru. O Cajuru era o chefe da equipe. Hoje é a 730, é a antiga Rádio K. Aí o Cajuru, eu estava ouvindo a resenha e o Cajuru disse, tem um carro para cada jogador do Goiás se o Vila subir. E aí eu fui procurar com os colegas repórteres e eles me falaram, Elton, é impossível, tem uma rivalidade aqui muito grande e o Vila Nova tinha feito aí um jogo que tinha prejudicado o Goiás anos atrás. Como foi o bastidor daquele Santa Zero, Goiás Zero, Elton, que você foi campeão brasileiro? Eu vou citar para você o que foi aquele quadrangular, né? Nós estreamos no quadrangular contra o Santa Cruz. Nós perdemos o jogo de 2x1 com dois gols de pênalti. No outro jogo o Vila ganhou do Bahia, 3x2 dentro de casa. Nós voltamos para a Goiânia porque, com todo respeito, mas o Vila na época, o Vila era o filho pobre. Então a comoção era em cima do Vila. Agora, o time do Goiás era simplesmente sensacional. Eu lembro. Era um time de meninos, mas se eu começar a citar aí, você vai ver que todo mundo ficou rico no futebol. De Josué, Fernandão, Alex, Gil, Araújo, Arley, quer dizer, era um time sensacional. Agora, Hélio, tem uma mesclagem com o Silvio Criciúma, um cara mais experiente também, né? Silvio Criciúma, que voltou aquele ano de uma cirurgia muito séria. Tinha o Álvaro, que era do São Paulo, que eu levei emprestado e voltou para o São Paulo e do São Paulo foi para a Espanha e fez carreira lá de 11 anos na Espanha. Era um time sensacional. Nós perdemos para o Santa Cruz com dois gols de pênalti do Dinho, zagueiro. O Alice Nascimento foi o juiz. Não estou desquestionando os pênaltis, não. Foi o Tinho com T de Tatu, Tinho. É, Tinho, desculpa, foi meu jogador já, da Bahia no Paissandu. Então, perdemos esse jogo. Então, nós voltamos para a Goiânia, como se acabou o campeonato, o Vila vai ganhar e acabou. Nós ganhamos do Vila. Ganhamos do Vila. Aí, tivemos depois o Bahia dentro de casa. Bahia sem cinco titulares, empatamos. Aí, também, acabou. Goiás não sobe mais. Fomos dentro da Fonte Nova, eu sem o Fernandão e sem outro titular absoluto, que eu não estou me recordando. Ganhamos do Bahia. E aí, veio o Vila para a gente... Se ganha do Vila, nós subíamos. Na quarta-feira, ganhamos do Vila, subimos. O Vila, para subir aquele ano, realmente, foi um carro zero. Eram 12 carros zero. Você tem dois gols, esse gol mais simples que tinha, falava o nome dele. Gol, bola. Não, não estou... É, 12. Para ganhar, mas a gente só ganhava esse prêmio se o Vila ganhasse do... Do Bahia. Do Bahia lá. Do Bahia lá da Fonte Nova. É. O Bahia estava desclassificado, mas... Em 15 minutos, estava 2x0 para o Bahia. 15 minutos, estava 2x0 para o Bahia. E nós jogamos contra o Santa Cruz. Se a gente empata, nós éramos os campeões brasileiros. Então, nós fizemos um jogo dentro das nossas necessidades, dentro das nossas necessidades, naturalmente. A rivalidade contra o Vila era muito grande. Aquele ano, nós jogamos oito jogos contra o Vila. Oito jogos contra o Vila. Então, foi um jogo que o que era interessante para nós, naquele momento, era ser campeão brasileiro. Porque classificado, nós já estávamos na quarta-feira. Nós tínhamos classificado contra o Vila Nova. E aí, aconteceu do jogo terminar empate. Foi até mais uma lembrança triste, né? O Santa Cruz dirigido pelo grande Nereu Pinheiro. Grande, 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 né? Que Deus o tenha. E aí, o Goiás foi campeão brasileiro com um time sensacional. E o Santa Cruz com um time muito forte. O time do Santa Cruz ficou forte dentro dessas dificuldades. Foi crescendo, foi crescendo. E nós subimos as duas equipes. O Santa Cruz e o Goiás e o Santa Cruz. Lhe incomoda quando falam aquele marré-marré, ninguém atacou ninguém, foi 0x0 combinado, Hélio? Não, não me incomoda. Não me incomoda porque não houve, em momento algum, qualquer contato com meus jogadores e com a minha pessoa em relação a isso. O mais interessante de tudo é que, para nós, para o Goiás, o título era fundamental. Era fundamental. Não era questão do Vila. O que eu falo para você? Antes de acontecer qualquer coisa no jogo contra o Santa Cruz, o Vila já estava perdendo de 2x0 para o Bahia. Se você olhar aí nos seus dados, você vai ver que o início do jogo do Bahia já foi fulminante. Porque o Bahia, aí tem que levar o que o Santa Cruz fez. Porque o Santa Cruz criou essa condição de chegar bem lá em casa, lá no Rio Grande, ganhando do Bahia. Ganhando do Bahia. Ele ganhou do Bahia e aí o Santa Cruz criou a possibilidade de subir. Empatando, o Santa Cruz subiria. Essa foi a condição daquele jogo. Então, é um jogo que ninguém, inclusive em Goiânia, não se toca muito nisso. Eu sou muito verdadeiro. Você está comentando esse assunto. É um assunto que fala-se muito pouco com a gente. Pode até falar. Aqui em Pernambuco, se fala muito que teve o aperto de mão seu com o Nereu antes do jogo. Estamos juntos. Nada disso. Nada disso. Não teve, sinceramente, não. Eu sou curioso para saber o seguinte. Se o Goiás ganha do Santa Cruz, era uma ajuda para o Vila. Vocês sofreram pressão? Vamos ganhar o título, mas não vamos ganhar o jogo. Teve isso, não? Não, não, não. Inclusive, eu vou ser muito sincero. A partir do momento que nós ganhamos, a direção do Goiás aumentou. Nós tínhamos um prêmio, vou ser muito sincero. Era R$ 750 para subir. R$ 1 milhão para ser campeão. R$ 750 para subir. Acabou. O interessante era subir. Aí, quando nós conseguimos o título, a classificação na quarta-feira, a pessoa mais importante da história do Goiás, que toca o Goiás, que é o idealizador de tudo isso de positivo que tem no Goiás, que é o seu Aile Piero, ofereceu mais para a gente ser campeão. Para a gente ser campeão. Porque para eles era importante. Tanto que o Goiás é bicampeão da B, porque ganhou outro título depois. Então, era isso. É uma premiação para a gente ganhar, para a gente ser campeão, independente de qualquer coisa. Essa foi a realidade daquele jogo. Tem muita coisa para a gente perguntar ainda aqui ao técnico Hélio dos Anjos. Olha, torcedor do Paissandu aqui entrando, Hélio. Torcedor do Náutico querendo falar daquele jogo. A gente vai falar. Calma, gente. Calma. Deixa a cereja para o final, né, Hélio? Claro, sem problema. Estamos à disposição. Deixa eu pular aqui para 2003. Você volta para o esporte que estava numa draga danada e foi convidado novamente. Você foi campeão em 2003 e ficou em 2004, mas não foi campeão. Lembra? Não, vamos assim, puxar. Bem legal. 2003, a minha relação com o esporte era tão forte que em 2003, em função do Vandesta no futebol, do Branquinho ser o presidente, eu acabei abrindo até mão de disputar a Libertadores pelo Paissandu, que eu tinha praticamente, ia renovar o meu contrato com o Paissandu, sei bem, para 2003, a Libertadores, e aceitei o convite do esporte, o esporte nessa condição. Esporte cheio de problemas. Mas pela relação, pela coisa muito forte que eu tenho, né, com essas pessoas, eu aceitei. Disputamos o campeonato e ganhamos. Em 2004 eu não terminei o campeonato. Em 2004 eu só perdi, graças a Deus, um campeonato, disputando um campeonato todo pernambucano. Só um campeonato. Que foi o campeonato... 2011, eu vou chegar nesse jogo. Agora, em 2003, a final me parece que foi contra o Santa, Gaúcho era seu zagueiro, e o Rato, Cleiton Rato fez o gol do título, não foi isso? Fez o gol, Cleiton Rato fez o gol do título, em 2003. E em 2004 o esporte não decidiu o campeonato, foi entre Santa e Naus. Não decidiu o campeonato, eu saí antes de terminar o campeonato, antes de terminar o campeonato. Eu sempre comento, Goiás e esporte, todos os campeonatos... O esporte eu ainda perdi um, que foi de 2011, mas chegamos à final. Com Goiás foi diferente. Todos os campeonatos que eu fiquei até o final, nós ganhamos com o Goiás. Então, a história de 2003 foi essa. E outra coisa, 2003 foi muito marcante, foi muito marcante. Primeiro que nós fizemos um time belíssimo, né? Belíssimo, surgindo o Kleber, Santana, Gaúcho, Adriano Chuva, Valdir Papel, era um time... Você teve um azar danado, você teve um azar danado em perder uma final e ir para a final da Copa do Brasil. Estava com você? Foi, aquilo ali foi sim, era comigo. Foi o Flamengo, né? É, nós tomamos, perdemos de 1x0 dentro da ilha, gol e impedimento do Edilson, capetinha, do Edilson, perdemos de 1x0. E fizemos um jogo no Maracanã que, meu Deus do céu, sensacional, empatamos de 0x0. Mas um grande jogo, né? Perdemos, não fomos para a final com o Cruzeiro, o Cruzeiro do Luxemburgo. Aquele Cruzeiro que ganhou a Tríplice, né? Aquele Cruzeiro que ganhou a Tríplice, coroa naquele ano. Então foi um 2003, um ano bom. E fomos disputar a B. Foi onde nós pegamos um quadrangular com Marília, Botafogo, Palmeiras e Esporte. Ali, na minha convicção, tiraram na mão grande uma possível classificação do Esporte. Porque o Esporte foi para Garanhões. Foi para Garanhões, mas o jogo que para mim pegou mesmo foi um jogo... Com Palmeiras na ilha. Não, foi outro ainda. Você vai entender. O jogo que pegou mesmo nós foi o 3x1. O 3x1 que nós perdemos no Caio Martins para o Botafogo. Que o Simon fez coisinha. Inclusive expulsou o Silvio Criciúma. O Simon fez coisinha. Tanto que na volta, dentro de casa, nós enfiamos 3x3 no Botafogo. 3x, é o natural. É o natural. O que eu lembro, Hélio, o que eu lembro foi que com o Palmeiras na ilha, o goleiro do Palmeiras se chocou com o zagueiro. O Esporte fez o gol e o árbitro deu falta do goleiro com o zagueiro. E aí o jogo que o Esporte invadiu em campo, perdeu o mando de campo. Isso. Perdemos o mando de campo, fomos para Garanhuns. Fizemos um jogo, começamos ganhando de 1x0. Eu acho que ali, sim, nós perdemos naquele jogo. Porque nós fizemos 1x0, saímos na frente e tomamos uma virada. Mas o time do Palmeiras era absoluto. O centroavante tinha 20 anos, era Wagner-Lovic. Então imagina bem a qualidade. O goleiro era campeão mundial, que era o Marcos. Era um belo time, magrão, segundo volante. Mas foi muito duro a forma que nós não conseguimos subir em 2003. E da forma que nós sentimos ser. É assim que você sente. Quando a disputa era ingrata, porque tinha no quadrangular Botafogo, um grande time do Rio. Subiam dois só. Subiam só dois. Essa foi a história de 2003. Em 2004 eu não terminei o campeonato. Ô Hélio, vamos agora a outra volta para Recife. 2006 você recebe o convite para o Náutico conseguir o acesso. Você chegou já na reta final. Como foi esse contato? Como foi essa negociação? Olha, primeiro que para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Eu estava aqui em Uberlândia, eu estava indo para o supermercado. Eu falei para a minha esposa, vamos nos preparar porque esse ano não veio mais nada. Então vamos para o supermercado, fazer compra, deixar tudo dentro de casa, organizar. Aquela coisa toda. Vamos falar. Agora só no ano que vem. Quando eu recebi o telefonema do Náutico. Eu recebi o telefonema do Náutico num sábado, à noite. À noite. Devia ser umas oito horas da noite. Aí eu recebi esse convite e já recebi as informações do que estava acontecendo e eu fui. E eu achei que valia a pena. Você entende? Achei mesmo. Valia a pena. E como valeu? Como valeu? Você chegou na reta final, né? Na reta final. Primeiro que o problema do Náutico, e eu deixo bem claro isso, o problema do Náutico não era técnico, não era equipe dentro de campo. Você entende? Que os jogadores choraram, que os jogadores não queriam que tirasse o Paulo, que os jogadores ficaram muito comovidos. Eu falei, olha, eu vou trabalhar com um grupo de homens. Qual foi o Paulo? Paulo Campos foi? Paulo Campos. Paulo Campos. Eu falei, olha, eu já sei que eu vou trabalhar com um grupo sério. Então eu já conhecia o Nildo, já conhecia o Sérgio Manuel, tinha sido jogador meu. O Kuk era sempre um grande adversário, tinha sempre um respeito muito grande. Então eu falei, olha, uma coisa é certa. Eu estou indo, eu estou indo, eu vou ter um grupo sério na minha loja. E quando eu entrei no campo da segunda-feira para dar o treino, no antigo Aflitos, né? A social ficava muito cheia de torcedor, sempre foi muito natural. E eu, ressabiado, né? Porque muita ligação com o esporte, muita diversidade, muita coisa de você ser contrário, a torcida me aplaudiu. Eu recebi uma salva de palmas que eu falei, olha. Aí deu uma moral, deu um levante. Aí eu falei, meu velho, com tudo certinho, com o grupo bom, a torcida confiando, nós vamos entrar com tudo. Vamos entrar com tudo. Porque na terça-feira eu já tinha um jogo decisivo com a Tubarilha, dentro de casa. Mas o maior problema ali era porque tinha acontecido aquela questão com o Grêmio um ano antes. Então foi muito pressionado tudo, todo mundo. jogadores, direção... Existia um trauma, né, Hélio? Existia um trauma, né? O próprio torcedor estava pressionado. Então o que eu procurei fazer? Procurei foi tirar a pressão de dentro dos jogadores, aproveitar a qualidade de que você tinha um ataque com o Felipe Cook, meu irmão. Era só chegar. Felipe Cook era só chegar. Então, Sérgio Manuel, o Netinho voando. Netinho. Tinha um segundo volante que veio do Porto, o Ilha, que veio do Porto. Que belíssimo jogador. Não deu uma sequência na carreira, mas era um belíssimo jogador. Olha, Luiz Carlos, Capixaba. O Leandro Eusébio, que depois eu levei para o Goiás, trabalhou muito tempo comigo. Então, o momento era de muita dificuldade, de uma certa instabilidade, mas eu tive que fazer muito pouco. Os méritos, eu sempre falo, o mérito foi dos jogadores, da comissão técnica, que era todinha de dentro do clube, que me recebeu muito bem, que me aceitou muito bem. Deu uma cortada aí o áudio do Hélio? Tem, claro. Todo treinador tem a sua importância, mas eu não posso tirar os méritos do trabalho que o Paulo fez, daquilo que a direção se propôs. E os jogadores me receberam muito bem, muito bem. E aí a gente atropelou. Foi legal. Foi uma das passagens lindas também na minha vida. Foi o jogo decisivo contra o Ituano. Ô Hélio, deu uma cortada no teu áudio. Deu uma cortada no seu áudio. Agora voltou. Melhorou? Melhorou. Ô Hélio, você fez quantos jogos até chegar para o Ituano? Para o Ituano, foram seis jogos. E lembra da campanha quantos jogos foram? Quantas vitórias? Ah, não estou lembrando não, rapaz. Sinceramente que não. Mas chegou precisando da vitória, né? Chegou precisando da vitória contra o Ituano. Contra o Ituano. Para a gente não depender da última rodada, que era o Santo André fora. Você entendeu? O problema é que é o seguinte, estava muito equilibrado. E a Federação Paulista, você disputar essa... É verdade. Você sabe, você disputar acesso com o time, com a Federação Paulista envolvido, não de artimanha, porque a Federação Paulista investe. Investe nos seus times, numa hora como essa. E nós sabíamos que o Ituano, mesmo sem pretensão, o Ituano ia ser um time dificílimo como foi. Mas chegou reserva, né? Chegou o time reserva. Não, não, não. Só o Juliano. Olha, 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 você tem ideia, Wélio? O Juliano, que era um bom jogador deles, que não jogou. O Juliano, esse jogador, inclusive, se eu não me engano, esse jogador jogou no Náutico. Jogou, jogou. Jogou no Náutico. O Juliano, o goleiro deles, o que o André fez no primeiro... O André Luiz fez no primeiro tempo, foi coisa de louco. Né? E a pressão era muito grande, realmente, em cima da gente. O vestiário, eu citei, eu cito isso. O vestiário, aquele dia, foi a coisa mais linda do mundo. Primeiro, a semana foi uma semana de muita coisa, de muita loucura, porque o Kuk torceu o turnozeiro e não jogou contra o Havaí. Mas o turnozeiro do Kuk não dava pra jogar. Era pra terminar a temporada, né, Kuk? Prepara só pra o Pernambucano do ano que vem. E esse Kuk fez de tudo a semana, com o departamento médico, com o fisioterapeuta e tudo, e conseguiu colocar o pé dentro da chuteira. Já era quase que impossível. E ele foi pra decisão. Ao mesmo tempo que tinha esse lado positivo de todo mundo ver, que o Kuk é uma referência sempre, sempre foi uma referência, de ver aquela loucura do Kuk querer participar, de ir pro pau, como a gente fala, o netinho sofreu uma distensão. Então, dentro do vestiário, na hora que eu tava preparando o time, que eu comecei a preparar a última fala, a oração, o netinho chorando copiosamente, porque não ia pro jogo. Então, você imagina bem, o clima era um clima muito bom, muito bom, pra você não conseguir o acesso, como nós conseguimos. E foi uma passagem legal na minha vida, sim. Pode ter certeza. Pô, Hélio, tem tanta... Tem muita gente fazendo pergunta aqui. Deixa eu ver. A torcida do Pai Sandu tá louca aqui, querendo que eu faça pergunta sobre o Pai Sandu. Eu vou fazer, gente. Já, já. Deixa eu concluir aqui a época de Hélio em Pernambuco. 2011. Você volta pro esporte e tem o peso do Hexa. O esporte era pentacampeão pernambucano e perdeu o Hexa. Me conta essa história. Olha, essa história é simples. Nós fizemos... Eu fui contratado e fizemos um campeonato de recuperação. O momento... Na hora que nós chegamos, eu lembro que eu fui assistir um jogo do esporte contra o Central de Caruaru, que era o último jogo de uma fase que já não valia aquilo. Aí eu tinha que começar tudo do zero. Dizeram assim, fizemos um campeonato de recuperação dentro do Pernambucano. Eu lhe entrevistei em Caruaru. Eu tava em Caruaru, eu lhe entrevistei lá. O momento do esporte era muito difícil. Muito difícil. Então, nós fizemos um campeonato de recuperação. recuperamos, conseguimos chegar, desclassificamos, inclusive, o Náutico, ganhando em casa e perdendo dentro dos aflitos. O Náutico com um belo time, muito bem comandado nessa época pelo Roberto Fernandes. E fomos pra final. Fomos pra final. Eu não tenho dado muita sorte com a arbitragem. Porque o Cláudio Mercante... O Cláudio... Mercante. O Cláudio Mercante... Aí não preciso nem entrar nesses detalhes. O Cláudio Mercante, aquele dia, foi absoluto. Cartão amarelo, o jogador meu indo pra dentro do gol, o Mineiro lá, esqueci o nome dele. Bruno Mineiro foi derrubado pelo Thiago Matias, zagueiro de Santa Cruz, derrubou ele. E aí ele só deu a falta e aí daqui a pouco o Thiago Matias faz uma falta fortíssima pelo lado esquerdo da defesa deles. Ele não expulsou. O Zé Theodoro substituiu o Matias na hora. E o Gilberto tava iluminado naquele dia. Iluminado. Iluminado. Depois nós fomos decidir dentro do Arruda. Ganhamos o jogo de 1x0, mas o gol já no apagar das luzes. E foi uma decisão... Foi duro. Foi duro porque o momento do esporte era muito difícil. Eu vou ser muito sincero pra você. Foi o momento mais difícil de maior instabilidade que eu peguei do esporte na minha vida foi aquele momento. A instabilidade interna muito grande. Você entende? Muito grande. Você não tinha uma instabilidade natural de um clube, por exemplo, como eu passei em outras fases no esporte. Você podia ter a dificuldade, mas você tinha a instabilidade... Não é instabilidade do treinador, não. Não é resultado do treinador. É instabilidade que você sente na habilidade do jogador externamente. Você não deixar nada penetrar porque todos os times grandes como é o esporte, a questão política sempre foi muito forte. E aquele momento eu senti assim... Foi um dos momentos assim... Pra ser muito sincero, foi um momento legal em termos desse tipo de instabilidade que é necessário pra qualquer trabalho dar resultado. Ô Hélio, tá dando uma variada teu áudio. Você tá conseguindo, né? Eu vou trocar. Eu vou trocar. Troca, troca. Tem tempo pra gente aqui. Mas ficou bem legal aqui o som. Deixa eu ver agora. Deu? Deu. Tá ótimo agora. Bom, pra quem não sabe, Hélio dos Anjos foi técnico... Você tá me ouvindo bem, né, Hélio? Tá me ouvindo bem, né? Deu uma travada agora a sua imagem. A sua imagem deu uma travada. Agora voltou. Tá me ouvindo bem, Hélio? Pronto. Pra quem não sabe, Hélio dos Anjos foi técnico... Foi técnico da seleção da Arábia Saudita. Ô Hélio, me conta essa história. Como foi esse convite pra Arábia Saudita, um país que acredito eu, que você deve ter ido assim, meu Deus do céu, a cultura é totalmente diferente e você não foi pra time, não. Você foi pra seleção da Arábia Saudita. Como foi que surgiu essa história? Ó, Eduardo, é isso que eu falo, sabe? Então, eu tava treinando não. Eu lembro que foi no dia do meu aniversário, 7 de março, eu tava visitando a feira de Caruaru. Eu ia ter um jogo à noite e eu tava, deu aquela caminhada, fomos lá na feira de Caruaru, eu e o Marcelo. E aí eu recebi um telefonema de um agente que estava na Suíça. Estava na Suíça. E falando comigo, olha, eu tô representando a federação da Arábia Saudita e aí ele me deu algumas informações e falou, olha, você tem interesse? Eu falei, olha, amigo, eu preciso, pra mim ter interesse pra sair pra fora, eu preciso de garantia. Eu tô num clube, eu tenho um contrato. e aí ele falou assim, olha, se você for, se você for, você vai pro hotel? Eu falei, eu vou. Então, eu vou passar pra você, eu passo pra você um pré-contrato. Se você assinar um pré-contrato, você vem e o príncipe quer encontrar com você na Suíça. Nós estamos aqui em Genebra e eles me apresentaram um pré-contrato de dois anos pra dirigir, de um ano, pra dirigir a seleção da Arábia Saudita sem eu ter feito qualquer coisa. Porque é normal você ter agente, você ter... Não. nada. Eu conheci o agente dessa forma, você entende? E... cheguei e comuniquei pro Náutico que eu teria que naturalmente... Eu ia pra isso, principalmente por ir pra seleção. E aí eu tinha que ter... Eu ia ter seis meses pra preparar uma seleção pra principal competição deles, que é a Copa da Ásia, que eles dão muita importância porque tem a possibilidade de ganhar. só que eu não imaginava que o trabalho era do jeito que o projeto era diferente em se tratando de Arábia Saudita. Então por isso que eu não posso nunca deixar de mencionar, eu saí do Náutico. Então como marca, um clube marca você. Nós temos histórias assim. Então eu estava no Náutico e fui observado por um grupo de dirigentes da Federação da Arábia e me contrataram. E aí eu fui. Eu fiz esse pré-contrato que eu pré-contrato pela FIFA, você já está com o contato garantido pela FIFA. Se ele não cumprir a FIFA, faz eles pagarem. E eu fui pra Geneva pra conhecer o projeto. Cheguei lá, sabe qual era o projeto que eles queriam? Eu falei assim, olha, pelo que nós estudamos de você, você é um treinador que trabalha com muito jovem. Gosta muito de mexer, de colocar jogadores pra jogar e foi citando os jogadores. Foi citando de Dida, de Vampeta, de Poupa. Só que nós precisamos que você faça isso porque nós estamos com a seleção velha. Agora, você fazer uma renovação numa seleção brasileira é uma coisa. Você fazer renovação numa seleção da Arábia Saudita, o meu goleiro, o goleiro que eu não levei estava com 39 para 40 anos, o que você pode colocar mais 5, porque a contagem da idade da Arábia ele é um pouco diferente, você entende? Com 97 jogos. Olha a pressão do país. É o Dayar. É tido como um maior goleiro da vida do futebol dela. E eu tirei isso, jogador. E eu fiz uma renovação. Pra você ter uma ideia, ué. Só pra você ter uma ideia do que a seleção da Arábia Saudita foi. Me permita pra você concluir. Eu estou achando que tem gente até reclamando que esse fone que você botou está muito alto e está distorcendo. Volta o outro pra ver se... Volta o outro pra ver se... Que ele estava legal. até um determinado... Você tem um fone? Veja agora, vamos testar o áudio. Alô, tudo bem? Agora voltou o normal. Voltou o normal. Tudo tranquilo agora. Voltou o normal. Então, veja só. Você foi pra Arábia Saudita e eu peguei alguns dados aqui. Você foi vice-campeão da Copa da Ásia, né? Sim, com essa renovação. Com essa renovação. Renovei a seleção toda. E você foi o técnico que mais durou no comando técnico da seleção da Arábia, né? Realmente. Exatamente. É isso aí. Agora, por que você foi o mais que durou? Porque me falaram que lá o Príncipe não tinha muita paciência, não. É verdade, Ed? Nenhuma. Tanto que eu saí, quando eu saí, pra você ter uma ideia, eu fiz a renovação. E eu tinha um jogador base, equilíbrio, dessa renovação. Que chamava Kariri. É um volante. Hoje ele é o manager do maior time da Arábia Saudita, que é o Al-Rilau. Ele é o manager dos times. Então, eu... Eu... Mas o som tá ok. O som tá ok. Tá ok, né? Eu... Aí, eu fui pra Copa da Ásia, fui vice-campeão, perdemos uma decisão de 1x0, foi tudo maravilhoso. E aí, começou a fase da Copa do Mundo, classificatória pra 2010. E eu, com o time renovado, o time bem, amistosos que eu fiz com grandes seleções, de Gana, muito bem. Muito bem. Eu perdi, eu perdi, eu perdi dois jogos na Arábia Saudita. Nesse tempo todo. E aí, quando chegou contra um jogo que, se eu ganhasse o jogo, nós já estaríamos classificados com duas rodadas de antecedência pra segunda fase da classificatória pra África do Sul. Aí, o preço cismou que esse carinho já estava velho e que eu tinha que tirar esse carinho. E começou aquela pressão antes da convocação. Aí, eu convoquei. E ficou aquela pressão. Ou seja, ele queria interferir na tua escalação, na tua convocação. Primeiro na convocação. Depois, aí, não, que não quero, que não quero e chega recado e tome. E eu falei, não, comigo não tem. Escalei o Cariri, nós ganhamos do Líbano de dois a um, classificamos com duas rodadas de antecedência. Quando eu cheguei, quando, no outro dia, dez e meia da manhã, mais ou menos, me chamaram na federação, o príncipe me mandou embora. me mandou embora. Não fez, é teimoso, não é assim, a seleção é nossa, a seleção é do povo, aquela conversa, aquela ladainha que tem. E eles me pagaram tudo, você entende? E esse próprio príncipe me deu, me deu, quatro presentes maravilhosos na época. Deixa eu, deixa eu, que o passarinho cantou, que você, que ele, ele, ele lhe demitiu, mandou um cara no hotel, falar um poema pra você? Teve, teve essa história. Teve essa história. Não é nem no hotel, eu morava, eu morava num condomínio, e aí ele me demitiu, mandaram me pagar e tudo, aí daqui a pouco, o meu, o meu, o meu tradutor, ligou pra mim, falou, professor, o príncipe Cala, ele tá mandando, o secretário dele aí, que precisa, conversar com o senhor, mas eles não podem entrar no Campaldi, né, que o árabe não entra no Campaldi, Campaldi é só estrangeiro, aí eu tive que sair lá pra fora, pra aquele sol danado, naquele terreno grande, e o cara começou a declamar uma poesia, o árabe gosta muito de poesia, esses concursos, esses negócios que tem aí da televisão, de cantor aqui, lá tem de declamador, você entende? Então, começou a recitar pra mim, eu puto, né, demitido, né, a cara pega, pô, aí chegou, que eles eram de grupo, uns cinco Lexus, carros, né, primeiríssimos, aí o secretário desceu, desceu o cantador, o poeta, o cara começou a recitar pra mim uma poesia. E ainda, e ainda, e ainda lhe deu quatro relógios. É, na poesia, eu guardo muito essa frase, ele deixou de entender, ele mandou falar assim, que a, os nossos pensamentos sobre futebol, estava tendo uma distância oceânica, quer dizer, nós não entendíamos mais no futebol, porque ele queria tirar jogador do meu time, né, e eu não aceitei, e não aceitaria nunca, né, e aí, eu falei, fazer o que? Vou ter que escutar essa poesia, e vou voltar pra casa, puto, aí daqui a pouco o cara vai lá dentro do carro, o cara vai lá dentro do carro, traz quatro Rolexes de presente, pra mim, pra família. Aí mandou um presente pra mim, mas eu vim embora, não deu certo, não. Eu já vi aqui, estamos chegando a 45 minutos, eu já vi que, eu vou ter que reservar um bloco pra você, só pra aquele jogo, dar o que Paysandu, porque o que tem de gente perguntando aqui é uma fé. Sem problema, vamos lá. Mas a gente vai falar, se não der tempo nessa live, a gente desliga e começa de novo, porque ela tem... sem problema. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa aqui, como é que surgiu, como é que surgiu Marcelo Rocha na sua vida como auxiliar? E como foi a história de você contratar o massagista do esporte catatal pra seleção da Arábia? É, a gente tem que trabalhar com amigos, né? Catatal é um amigo, é uma pessoa queridíssima. Graças a Deus, já tá... Olha, eu levei ele em 2006, ele tá lá até hoje. E bem, porque eu conheço o futebol da Arábia, sei o que esse profissional é respeitado lá. Tanto que ele é respeitado que ele não descansa, né? Ele atende praticamente todas as seleções. Todas as seleções querem levar o catatal. Ah, tem a sub-17 que quer levar, tem a sub-20 que quer levar, tem a profissional, ele é o titular da profissional. Ele já manda lá, né? Já é dono. Eu falo pra ele, eu encontrei muito com ele lá, né? Depois que eu voltei pros outros clubes lá, né? Então, foi muito bom. O Marcelo foi Givanildo, né? Quando o Giva... O Giva é uma pessoa que eu... É até difícil você falar do que é Giva e do que o Giva representa, não pra mim, o que representa pra todos os treinadores brasileiros. Então, o Giva é acima na média, é fora de séries. Eu estava no Gama, o Giva já tinha dois anos lá de Paissandu, já estava lá chateado, o Paissandu não estava conseguindo ir bem, ligou pra... O Tourinho ligou pra mim, falou, o Giva falou que só você pra resolver esse problema aqui, que ele está indo embora. Aí, quer dizer, o Giva me empregou no Paissandu. Eu estava empregado do Gama, mas não estava satisfeito, né? E aí, fui pro Paissandu e cheguei lá. Bom, o Marcelo tinha quatro meses e estava trabalhando no Paissandu como auxiliar. A primeira vez dele auxiliar, falei com o Marcelo, pô, meu capitão, o Marcelo foi... Foi fundamental nesse trabalho de 96 e 97. Marcelo era o capitão. Não, o capitão era o Jefferson. O Jefferson tinha sido afastado antes de eu chegar. Eu não reconduzia o grupo, a direção me deixou até muita vontade. e o Marcelo foi meu capitão nessa fase. E o que que acontece? Aí, eu falei, não, vou ficar com o Marcelo, deixa o Marcelo aqui comigo. Ficou o Marcelo, ficou o Eliton, que é o grande profissional, ganhamos muita coisa juntos. E o Marcelo surgiu aí. Aí, a partir disso, eu, logo em seguida, eu saí do Paissandu e vim pro esporte. Pô, Marcelo no esporte, casa dele, amigos de todo mundo. Marcelo foi comigo também pela sua competência. Poder de liderança, honestidade comigo. É um irmão que eu tenho no futebol. É isso? Então, uma pessoa super, que eu sou hoje, super ligado, totalmente ligado. Falamos sempre, estamos juntos. Ele já me entende bem, as minhas loucuras, os meus, né? E foi muito bom. Foi todas as vezes que eu fui para a Abba Saudita, ele foi comigo, trabalhar. E hoje está lá comigo, no Paissandu mesmo, né? Dividindo agora essa parte de assistência, porque o Guilherme, meu filho, tem já seis anos que nós trabalhamos, nós três juntos. Eu, ele e o Marcelo e vamos, fé em Deus, trabalhar muito tempo juntos. Deixa eu brincar um pouquinho com o meu amigo Marcelo. Ele foi um centroavante de zero a dez. Que nota é ele dos anos? Para mim, para mim, no meu pensamento de futebol, não é porque ele trabalha comigo, não. Para o meu pensamento de futebol, nota nove. Nota nove. É que ele era muito raçudo, né? É, o Marcelo tinha essa virtude. Aí eu brinco, eu falo para os meus jogadores, quando eu estou fazendo uma palestra, que eu falo de uma situação de jogo, de gol, eu falo, olha, não olha para o Marcelo não, porque o Marcelo só fazia gol dentro da pequena área. Eu sempre brincava com ele, porque ele não fazia gol fora da área. Tudo dele era aquele gol que é tido como fácil, mas é o gol do centroavante. Para mim, o Marcelo, taticamente e tecnicamente, é esse Nicolas do Paysandu. Esse Nicolas do Paysandu, que é um jogador, o Marcelo, além de ser o centroavante do gol, o Marcelo, taticamente, ele era muito importante. Uma coragem monstra. Uma coragem monstra. Porque naquela época, naquela época, o nego batia mesmo. Não é essa história de hoje, não. O Marcelo terminou a carreira, o Marcelo terminou a carreira todo quebrado do joelho, né? Tanta pancada. Ele já não aguenta caminhar mais comigo, não. Eu estou com o 62, ele não aguenta caminhar mais comigo, não. Ele já fica para trás, com aquele joelhão dele. Ô Hélio, os últimos cinco minutos desse primeiro tempo da gente, deixa eu lhe perguntar aqui, que tem um torcedor aqui do Santa Cruz, perguntando, fale do Santa Cruz. Já que ele não foi técnico do Santa Cruz, eu pergunto, por que você não teve oportunidade de treinar o Santa Cruz, Zé? Seria o primeiro clube que eu iria trabalhar no Imperambuco. em 92, em 92, o Mirinda me convidou através do finado Geraldo Samico. Chegou, tivemos essa conversa em 92, eu estava na São Carlense. Estava na São Carlense, São Paulo. Quase que teria sido o primeiro. Grande clube, grande clube, a gente está, a gente, até aquela história, a gente tosse para time que tem torcida. torcida, tosse que eu falo assim, de se dar bem, de crescer, de ultrapassar os problemas. Então, o Santa Cruz, eu estou frisando na terceira divisão, gente, a terceira esse ano, a C esse ano, vai pegar muito, porque é muito time de torcida. Então, é isso que eu falo, que até uma certa valorização para a C, em termos de televisão, porque a chamativa é muito grande. Então, é um clube muito, é um clube que a gente fica assim, poxa, vai, 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 porque daqui a pouco é mais uma grande opção para os profissionais trabalharem e o clube crescer e o clube solidificar, né, que acabou acontecendo em relação à estrutura, o esporte e o náutico dando uma passada. Por quê? Porque para mim, CT é o coração de um clube de futebol. Verdade. CT é o coração de um clube de futebol e o clube cresce é nessas condições. Então, o Santa Cruz tem tudo para crescer, porque eu sei das dificuldades, a gente acompanha futebol, mas a gente sabe também que vai ser um grande adversário do Paissandu na temporada. O que dói para a gente profissional de rádio, vocês técnicos e jogadores, ver um Santa Cruz na Série C é incrível, porque o Santa Cruz foi para a quarta divisão, voltou para a terceira, voltou para a Série B, voltou para a Série A e fez o caminho contrário. O dirigente tem que aprender com a situação financeira para que não aconteça o que aconteceu com o Santa Cruz duas vezes, né, Elio? É, esse é um problema, esse é um problema. Eu não sei, eu acredito que o maior problema do Santa Cruz hoje é o passivo, né, e com passivo não se brinca, porque você não consegue, porque você não está tendo passivo em uma empresa, você está tendo em um clube de futebol que tem a paixão, você tem que administrar o passivo e ser forte dentro de campo e fazer time, porque uma da forma de você pagar esse passivo é você ter resultado dentro de campo, quer dizer, não é fácil hoje você ser dirigente, você administrar um clube em umas condições como essa, mas o próprio Santa Cruz tem grandes dirigentes, tem grandes pessoas que naturalmente vai levar o Santa Cruz para o seu caminho. É, Léo, 53 minutos de live, eu vou encerrar agora essa primeira, esse primeiro tempo, vou marcar aqui três minutos e a gente volta para falar. Voltamos, prazer. Eu quero fazer uma brincadeira com você que eu tenho aqui algumas camisas, eu vou mostrar a camisa para você e você vai falar do clube. E vamos falar desse polêmico Náutico e Paysandu que todo mundo está pedindo, a torcida do Paysandu aqui está louca, a do Náutico também, e a gente vai falar dos bastidores, porque muita gente não sabe o que aconteceu ali nos bastidores dos dois times. Então está combinado já já, né, Léo? Três minutinhos. Tudo bem, tranquilo, sem problema, sem problema. Vamos lá. Gente, três minutinhos para beber uma água e a gente vai falar de Náutico e Paysandu, o jogo mais polêmico do Brasil. Já já.